Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto o petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas. Umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só há uns 4 mil anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra. Uma fase delicada, que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel. Querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo o que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Encínко dos ingresos. Enfase meu 이� cm2. Entro com Deus público. Enfase seu interior.